Vamos apresentar agora como acessar o portal da CPB. Assim como fica postado em nossas redes sociais, se você pai, mãe, não tem acesso, entre em contato com um dos nossos canais abaixo, tanto no WhatsApp, telefone ou e-mail. Uma vez que você tem o seu login e senha, você vai entrar no portal da CPB pelo site cpbedu.me. Ao entrar no portal, você vai colocar então os seus dados de usuário como pai. Vai colocar ali o dado de pai, a sua senha e entra no portal. É importante perceber que você tem todas as ferramentas necessárias para acompanhar a vida estudantil de seu filho. O mais importante é acessar o E-Class. Mas uma vez que você tenha mais de um filho matriculado na escola, para acessar informações específicas dos seus filhos, você vai alterar o perfil aqui em Dependentes e trocar pelas informações do filho que você deseja mais informações. Uma vez no portal, você vai encontrar aqui em E-Class todas as atividades que ele precisa fazer durante o período letivo, como por exemplo, as matérias, o data de lançamento e data de entrega das atividades. Então, eu vou aqui, por exemplo, na matéria de História, onde eu tenho Aula mais Atividade. Entrando aqui, eu tenho um vídeo-aula, uma explicação, uma apresentação breve do professor, a sequência didática e aqui, onde você vai colocar o tipo de arquivo que foi solicitado como tarefa pelo professor. E esperamos que a sua experiência no portal da CPB seja a mais positiva possível. Em caso de dúvidas, entre em contato através do WhatsApp, telefones ou e-mail colocados aqui na tela.